Eu acho que a presidenta está consolidando aqui toda a defesa que foi feita até esse momento em que fica absolutamente claro que a presidenta não cometeu um crime de responsabilidade. Eles falam aqui de 500 assuntos diferentes, por que não para de pé a acusação contra ela? A hipocrisia é total, que só consolida a nossa visão de que o que está em andamento é de fato o que está em andamento. Eu acho que pode ter sim, porque de fato esse é um ambiente muito misógino. A forma como se tratam as mulheres na política é muito mais dura do que parece. A gente é acusado de ser muito dura, mas nós temos que enfrentar enormes dificuldades para sobreviver em um ambiente tão masculino como é o da política. Então, eu acho que esse é um fator importante de sobrevivência. Você me pergunta se o fato de ser mulher tem a ver com isso. Eu acho que tem uma dificuldade geral, mas o que está em questão aqui é outra coisa. É o descontentamento dos que perderam pela quarta vez seguindo uma eleição presidencial. É um projeto que olha o conjunto dos brasileiros, não só uma parte dos brasileiros. Eu acho que isso é o que está em questão e é isso. Essa junção dos interesses do Eduardo Cunha com os devotados de 2014 é essa junção que fez a gente chegar nessa situação. Não é porque o presidente é mulher. Acho que essa dificuldade é mais geral. Não é porque não é porque o presidente é o que está em questão.